Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri quando pensava em vender os bois e compra esses bois não, essa agora não precisava dizer de um amigo eu só vivo na Califórnia mas gosta disto sim, só pode ser mesmo por gosto já não se perdeu tudo mas isso é mesmo ter amor aos animais e essa... a camisola e essa arte que era arte de antigamente mas eles são bem mansos algumas coisas algumas que se aprende não interessa é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo não, não numa música não, não numa música não, não numa música Amém. 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 É o suco que está saindo Quanto bem, porque logo é tarde Boas tardes, quero dar A netos, filhos e pais Boas tardes, quero dar A netos, filhos e pais Neste tão lindo lugar O amigo Orlando Braz Neste tão lindo lugar O amigo Orlando Braz Não sei o que cantiga que é Diante de tanta gente Não sei o que cantiga que é Diante de tanta gente Tanta cara, tanto Tanto nariz, tanto rito Tanta cara, tanto rito Tanto nariz, tanto rito Ainda vou dizer mais esta Isto já está acabado Ainda vou dizer mais esta Isto já está acabado Viva o amor do amor da festa Que muito tem trabalhado Viva o amor do amor da festa Que muito tem trabalhado Todos cantam o pezinho Da Manoel Agostinho Da Manoel Agostinho Afonso Luís João Miguel e Iriko Vernaz Miguel e Iriko Vernaz Vidro de jacinto e tomate Francisco Sebastião Miguel e Iriko Vernaz Vidro de jacinto e tomate Francisco Sebastião E aqui quero saudar O amigo sonho Brasil E aqui quero saudar O amigo sonho Brasil Tudo isto tem sentido A verdade é sim, ué Tudo isto tem sentido A verdade é sim, ué Amigo Tonho Brasil Estive comigo na Guiné Amigo Tonho Brasil Estive comigo na Guiné Vou pedir à previdência Que nos venha ajudar Vou pedir à previdência Que nos venha ajudar E que nos abrem televisão Que aqui possamos cantar Que nos abrem televisão A verdade não é peta Travessei pastas e vais Eu vim do lado da calheta Aqui há festa dos corais Eu vim do lado da calheta Olha só Olha só Tem a tua São duas Tem a minha São três 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 Deus quereu-lhe como o homem, tanta gente tem morrido, nem o mundo acha falta, nem o céu se tem enchido, nem o mundo acha falta, nem o céu se tem, não posso cantar o fado, o fado faz-me chorar, o fado faz-me chorar, não posso cantar o fado, o fado faz-me chorar, o fado faz-me chorar, o fado faz-me chorar, o passado já não volta, nem explica em nossa memória, O passado já não volta Mas fica em nossa glória Vamos falar do passado Que o passado tem história Vamos falar do passado Que o passado tem história Canta-o e canta-nos Tão bem pode cantar-te Cada um e canta-nos Presente é maravilhoso Mas sem passado se diz Presente é tão maravilhoso Mas sem passado se diz É como o ramo de uma árvore Sem ter tronco nem raiz É como o ramo de uma árvore Sem ter tronco nem raiz Não custa subir na vida Por de graus que a vida tem Não custa subir na vida Por de graus que a vida tem Gosto a parar na subida Sem poder ir mais além Gosto a parar na subida Sem poder ir mais além Sem poder ir mais além Sem poder ir mais além Ainda puxa-me para essa viola caramba Mostra-lhe que as brilho Que o francista está vencendo Eu ia pelo mar fora Eu ia pelo mar fora Eu ia pelo mar fora Você ganha mais praia Eu vivo no mar fora Eu vivo no mar fora Eu vivo no mar fora O chinga e a mãe e a praia Onde está a tanta moda Onde está a tanta moda Eu vivo no mar fora Onde está a tanta moda Eu vivo no mar fora Eu vivo no mar fora Eu vivo no mar fora Música Falo pra cá e está presente Falo pra cá e está presente Falo pra quem está aqui presente A cantar não sou artista Falo pra cá e está aqui presente Falo pra cá e está presente Falo pra cá e está presente Pra cantar não sou artista Sou de toda a gente Quero saudar toda a gente Quero saudar de toda a gente Que eu tenho à minha vista Quero saudar de toda a gente Quero saudar de toda a gente Que eu tenho à minha vida Quero saudar de toda a gente Oh, minha mãe quem me dera Oh, minha mãe quem me dera Oh, minha mãe quem me dera Oh, meu pai quem me dera Oh, minha mãe 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 quem me dera Seja bom, seja ruim Seja bom, seja ruim Seja bom, seja ruim Todos temos uma vez Seja bom, seja ruim Seja bom, seja ruim Todos têm o mesmo desejo O mundo é feito assim O mundo é feito assim Este mundo é feito assim Este mundo é feito assim Este mundo é feito assim Ninguém tem gosto de ver Minha fé no mar O mundo é feito assim Joia querida Joia querida Joia querida Joia querida É toda a minha paixão Gosto muito de cantar Gosto muito de cantar Atrás de quem canta bem Eu sempre gostei de dar 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 Quem da maluco Quem da maluco na garganta Quem dá maluco na garganta Quem dá maluco na garganta Sem divulgar sua voz Ah, tanto tu sabe o que canta Ah, tanto tu sabe o que canta Ah, tanto tu sabe o que canta Sem divulgar suas mãos Parabéns, os ilustres tocadores São Gonçalves me chamou Pela porta e ventrinha São Gonçalves me chamou Pela porta e ventrinha Eu posso já estar com ele Neste ano do filho da liga Eu posso já estar com ele Neste ano do filho da liga São Gonçalves me chamou Combinado, quero dizer São Gonçalves me chamou Combinado, quero dizer Para eu ir jantar com ele Mas eu não gosto de sardinha Vou ir jantar com ele Mas eu não gosto de sardinha Pois é pessoal Atenção, peut-me chamou Amém! O que é esse cara? Olha, fica de moda aqui. São com sorriso já é velho, que velho já não tem de rir. São com sorriso já é velho, que velho já não tem de rir. Já nem o meu amigo não tem de rir. Ele vai para as papas minhas. Já nem o meu amigo não tem de rir. Ele vai para as papas minhas. São com sorriso já é velho, que velho já não tem de rir. São com sorriso já é velho, que velho já não tem de rir. É palavra em céu, vai para as papas minhas. E a palavra é selvagem. 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 Conceio com sorriso já é velho, que velho já não tem de rir. Saudade e espiúrduo Saudade e espiúrduo Saudade e espiúrduo Por um na alma de Deus Saudade e espiúrduo Saudade e espiúrduo Saudade e espiúrduo Por um na alma de Deus Por um na alma de Deus R.C.A.R. R.C.A.R.U. 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 C.A.R.U. R.C.A.R.U. R.C.A.R.U. e profissionalismo.